Salve galera, beleza? Estamos começando aqui então mais um Gameplay do Boy E hoje eu vou trazer pra vocês aí uma dica muito mais fácil de como colocar o seu controle de Playstation 4 no PC Do que o vídeo que eu já passei aí pra vocês há um tempo atrás Galera, só lembrando aqui, se você quer ajudar o canal tem o meu Apoia-se Você pode apoiar o canal com um, dois ou cinco reais por mês É coisinha boba, menos do que um lanche de escola, tá ligado? E você pode ajudar o canal a continuar vivo com todas essas dicas que eu dou Gameplays, vlogs e etc, conto com a ajuda de todos vocês O link do Apoia-se tá aí na descrição do vídeo, tranquilo? Galera, é o seguinte, essa dica aí quem me passou foi o Felipe O Fefe mesmo que faz as lives de sábado comigo e também o Combo Breaker que é o nosso podcast em vídeo aí Vou deixar aqui no iCard agora um link pro nosso Combo Breaker pra você conhecer aí o podcast Caso você goste de curiosidades gamers, tá? E ele me passou esse programa que eu achei muito mais fácil pra configurar o seu controle Tanto com fio quanto sem fio Caso você tenha Bluetooth integrado no seu PC aí ou externo que seja O seu controle de Playstation 4 aí no Windows 10 ou 8 Se eu não me engano funciona no 7 também Galera que tem o Windows 7 vai testar, já deixa aí embaixo nos comentários se funcionou Bom galera, é o seguinte, então pra pegar o programinha vocês vão abrir o meu site aqui Gameplaydoboy.com.br, tá escrito aqui em cima, ó Se você não quer escrever, aí embaixo na descrição do vídeo também tem o link pra você abrir o site aí, tranquilo? Você vai clicar aqui em Downloads Na página de Downloads você vai clicar no Input Mapper e fazer o download dele aí Fiquem tranquilos, eu não tô espalhando vírus pelo mundo Pelo contrário, eu seleciono muito bem tudo o que eu coloco aqui no meu site pra download pra vocês, tá? Você vai baixar ele e salvar aí onde você quiser, eu vou salvar na minha área de trabalho aqui, tá? Já fez o download Se a sua internet for lenta, enquanto faz o download, você pode clicar aqui no Games, ó No meu site tem vários jogos aí de Super Nintendo, Mega Drive, Nintendinho 8-bits, Game Boy, Game Boy Advance, de PC Tem mais de 200 jogos aí pra você jogar e joga direto no navegador, não precisa fazer download de nada Nem do emulador, nem do jogo E ainda por cima tem como colocar o seu controle pra funcionar aqui no site, tá? Você pode jogar aqui no site com o controle Quer saber como colocar controle aqui? Basta clicar aqui que você vai assistir um vídeo ensinando a usar os seus controles aqui no meu site pra jogar Quero colocar a tela inteira, é só clicar aqui, beleza? Mais uma notícia, pessoal Vocês que estão baixando agora aí Daqui um tempo, no máximo aí, um mês ou dois meses, o meu site vai atualizar O Felipe mesmo, que eu acabei de falar, tá fazendo um site novo pra mim, ele é programador E o site vai ficar com essa aparência aqui, provavelmente, né? A gente pode fazer alguma alteração Não muda nada pra clicar no download, vai ser gameplaydoboy.com.br Downloads tá aqui em cima E as imagens são as mesmas, com os mesmos nomes Você vai clicar aqui pra fazer o download, tranquilo? Bom, feito o download aqui então, galera Clica com o botão direito aqui no seu input mapper Manda tirar do seu winrar, né? Tá zipado aí, no caso tá rarzeado, vamos chamar assim Você vai tirar ele aqui e vai instalar o programinha Super simples, é só clicar duas vezes Clicar em next, 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 next Ele vai instalar e pronto, não tem nada de vírus na instalação também, tá? Aí você vai abrir o programinha, cara Em modo de administrador Como que você faz isso? Botão direito, abrir como administrador Tranquilo? Ele já vai abrir o input mapper aqui pra vocês, ó Espere ele acabar de abrir a tela completa Ele demora um pouquinho pra abrir, tá? Bom, galera, ele parou de carregar, né? O mouse não tá mais com aquela ampulhetinha, né? Então quer dizer que ele acabou de abrir o programa O que que eu vou fazer agora? Simplesmente vou pegar o cabo USB e plugar no meu controle, cara Pluguei Aí, ó, já reconheceu o controle no computador, tá? Ali ele tá mostrando, ó, o tanto de bateria que tem no meu controle, né? Tá mostrando que tem metade da carga da bateria E pronto, cara, o controle já está funcionando Ele engana o Windows que é um controle de Xbox 360 ou Xbox One, tá? Então você não tem que fazer configuração nenhuma Vou provar isso pra vocês abrindo qualquer emulador aqui, ó Vou abrir aqui um emulador de Super Nintendo Pronto, ó, emulador de Super Nintendo aberto Muita gente me pergunta que tela é essa que eu configuro o controle Cara, é a tela do emulador Não tem nada a ver com a instalação do controle e isso, tá? Isso daqui funcionaria em qualquer outro controle de PC Afinal, é o emulador, é um programa para jogar Ó, tô no controle do Play 4 aqui, ó Pra cima, esquerda, pra baixo, direita Ele já está reconhecendo todos os controles normal, cara Sem ter que fazer configuração nenhuma O que acontece com o Input Mapper é exatamente isso Ele configura o controle inteiro pra você Sem você ter dor de cabeça nenhuma Pra ficar preparando isso, instalando o driver e tudo mais Ó, tô usando o controle do Play 4 aqui agora, galera, ó Dá pra jogar o Mario aí no emulador de Super Nintendo Então não tem que fazer configuração, cara Isso que eu achei o mais da hora Como que você vai fazer para colocar o seu controle sem fio, então? Aqui ele já tá funcionando pra qualquer coisa Posso abrir jogo da Steam Que ele vai funcionar até em jogo da Steam Desde que o jogo funcione com controles, tá? Muita gente fala Ah, ô boy, mas eu não tô conseguindo usar o controle no... Sei lá No Age of Empires, tá ligado? Mano, Age of Empires é um jogo que é feito pra jogar com mouse e teclado Você não vai conseguir jogar com controle mesmo A não ser que você engane o jogo e o Windows De que você está usando um teclado e um mouse através de um controle Eu ensino a fazer isso no vídeo que está agora aqui no iCard É um vídeo ensinando a colocar qualquer controle no que você quiser Aonde você quiser Agora vamos aí Eu vou ensinar vocês a usar o controle sem fio, tá? A primeira coisa que você tem que saber É que você obrigatoriamente vai ter que ter Bluetooth no seu computador ou notebook Seja lá que você estiver usando aí Só que não pode ser qualquer Bluetooth Tem que ser Bluetooth 3.0 pra cima E tem uma coisa que eu sei que não é uma função Se chama dongle Não é uma função o dongle Ele é uma forma de chamar dispositivos USB externo, tá? Ele não é uma função Então, tipo assim, não vai ter diferença ter dongle ou não Porém, todos os Bluetooth que eu testei antes Que não estava escrito dongle, não funcionou Ó, aqui está o Bluetooth externo que eu usei Ele é um Bluetooth normal, USB E aqui, ó, onde eu estou batendo meu dedo Está escrito dongle É o que eu estava falando Dongle não é uma função É só para falar que é um dispositivo externo USB Mas todos os que eu testei que não estava escrito isso Não funcionou Se você quer comprar um dispositivo Bluetooth externo Eu tenho dois à venda O link está aí na descrição do vídeo Para você comprar também São as últimas duas unidades Eu não vou mais vender isso Só tem esses dois e acabou, beleza? Se você tem Bluetooth interno no seu computador Descubra se ele é pelo menos função 3.0 pra cima Porque abaixo disso não vai funcionar Como que você vai fazer, então? Abra o seu Bluetooth No computador, tá aqui, ó Vou abrir Bluetooth Aí eu vou aqui, ó Adicionar dispositivo Bluetooth Só que antes disso Eu vou pegar o meu controle do Playstation 4 Eu vou segurar o botão Share apertado, tá? Estou com ele apertado aqui, ó E depois eu vou apertar o botão Playstation Vou segurar os dois apertados O controle vai começar a dar duas piscadas Olha lá, está piscando Pepepe Ele está procurando o meu computador Aí eu clico aqui em adicionar dispositivo Ele vai procurar dispositivos Bluetooth Ele vai achar o controle aqui, ó Olha lá, o Wireless Controller Clico nele conectando Pronto O controle está conectado no PC Conectado, ó O Windows está falando que o meu controle já está emparelhado Eu simplesmente vou apertar Playstation aqui agora, ó Ele ligou o controle Já recebeu o controle lá E aqui no Input Mapper, ó Já apareceu Primeiro você tem que emparelhar com o Windows, tá? Ele vai aparecer emparelhado Depois você só aperta o botão Playstation pra ligar o controle Ó, o controle ligou Ele já está ligado no meu Input Mapper Através de Bluetooth Pode ver que aqui em cima está um sinalzinho de antena, ó Não está o sinal do USB Igual estava da outra vez Quer ver funcionando sem fio no meu emulador? Vou abrir aqui, ó Emulador de Super Nintendo Input, colocar controle Sem fio, ó galera Sem fio Vou apertar, ó Pra cima Esquerda Pra baixo Direita B A Y X Start Select L R Pronto, galera Controle sem fio Colocado no meu emulador de Super Nintendo Através do Input Mapper Vou abrir o mesmo save que eu tenho aqui, ó Estou sem fio Usando o controle do Playstation 4 Aqui, ó Vou apertar a bolinha Ó Perfeito Tranquilo? Galera, é isso daí então A dica que eu tinha pra dar pra vocês É exatamente isso O uso do Input Mapper Ele aceita até quatro controles ao mesmo tempo Seja aí com fio ou sem fio Tanto faz Você pode emparelhar tudo de uma vez só sem fio Você pode deixar dois com fio E um sem fio Do jeito que você quiser Basta Você sincronizar o seu Bluetooth Com o controle Antes de ligá-lo, tá? Você vai Vou relembrar aqui, ó Você abre aqui Adiciona o controle Segurando o share E o botão Playstation Achou Ele vai aparecer emparelhado Depois disso É só você apertar o botão Playstation Que ele vai ligar o controle E o Input Mapper Já vai achar ele conectado Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado da ideia aí Da dica que eu deixei pra vocês Qualquer dúvida Deixa aí embaixo Que eu sempre respondo todo mundo E a gente se vê então nos próximos vídeos Valeu Falou Vamos vendo aí a transformação Parte do marketing Bom, aí o que acontece, galera Vamos imaginar direto, então O que seria do mundo Sem os emuladores Muita gente hoje, na verdade Só conhece os jogos antigos Graças à existência desses emuladores Afinal, muita gente não